Olá, seja bem-vindo, é Diego aqui e nesse vídeo rápido eu vou discutir com vocês a melhor rotina para avaliação do trauma do membro inferior, aqui no caso um estudo radiográfico do pé. No pé, a gente solicita as radiografias AP, oblíqua e perfil. Lembrando que o pé, a gente divide o pé em antipé, tudo isso aqui, antipé, médio pé e retro pé. Então, nas incidências AP e AP oblíqua, a gente avalia melhor o antipé e o médio pé. Principalmente, a articulação do médio pé com o antipé, que a gente chama de Liz Frank. Então, trauma agudo, a gente começa procurando alguma alteração no córtex e na densidade, além dos espaços articulares. Então, aqui eu percebo que existe uma diferença muito pequena na articulação metatarsofalangiana, muito próxima, essas duas articulações. E quando a gente chega mais, a gente consegue caracterizar uma fratura na região do colo do segundo e terceiro metatarso. Aqui, inclusive, eu tenho um aumento de densidade, que provém de uma fratura por impactação. Na incidência oblíqua, a gente consegue determinar o traço de fratura. E na incidência em perfil, o objetivo não é avaliar o antipé, mas sim os ossos do médio pé e retro pé. Então, aqui eu tenho navicular, cuboide, talos e calcâneo. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir, comentar e compartilhar este vídeo.